Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês tudo que aconteceu na live de Lambaçaia Teve lambada em casa, teve sofrência, teve tudo e muito mais Eu vou mostrar tudo pra vocês logo após a vinheta que quem fala é Emerson E você está no canal Emerson Islay, roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês tudo o que aconteceu na live de Lambaçaia Mas antes de eu ver, eu gostaria de pedir aqui a vocês que assistiram a live de Lambaçaia Que vai logo deixando o seu joinha aí que é pra ir ajudando o nosso canal E se você não é um inscrito aqui do canal, se inscreva, deixa o seu like e ative o sininho de notificações Porque queremos bater nossa meta aí que é de 50 mil inscritos Então rapaziada, os fãs da banda Lambaçaia já estavam aí esperando ansiosamente Pra acontecer a live de Lambaçaia Então ontem estreou aí a live A live que aconteceu aí começou, foi às 8 horas da noite Teve quase 4 horas de durações Léo ontem cantou demais o repertório super top de alertório Teve música romântica, teve lambada, teve axé, teve forró, teve tudo e assim Léo cantou demais cara E Léo começou logo sua live com a música gospel Cara, a música super linda, ele cantando Eu vou deixar um pequeno vídeo aqui pra vocês analisar Boa noite meu povo Começou a live mais gostosa da sua noite Lambaçaia, lambada em casa Tamo junto Fica em casa você que preparou a sua bebidinha Você que preparou aí Já separou o sofazinho da sala Se prepara bebê, se prepara Já chama a mãe, chama o pai Viu? Chama a família toda Porque a partir desse momento Vai começar a live do Cafajeste Esse é o baile de máscara O primeiro baile de máscara Eu posso falar em todas as câmeras aqui né Ostentação de câmera bebê Vamos lá Galera, é o seguinte Pra começar a nossa live Como eu sei que tá todo mundo em casa E eu também sou uma pessoa que tenho muita fé em Deus Eu preparei uma música especial Pra cantar pra todos vocês Tá vivo mesmo o negócio aí já tá, não tá? Tá batendo? Glória a Deus Preparei uma música aqui pra vocês Que eu já tinha postado no Instagram antes Pois é rapaziada Léo tem um vozeirão muito top Ah, outra coisa que eu não poderia deixar de faltar Teve salve aí pro canal Emerson Isley Léo, muito obrigado cara Deus te abençoe Eu vou mostrar esse salve aí Que Léo deixou aí pro nosso canal Valeu Léo, salve aí Emerson Isley galera Quem não for inscrito aqui no canal Se inscreve Quem gostar de Lambaçaia também se inscreve Porque vai vir mais vídeo aí sobre Lambaçaia aí E assim rapaziada Tá vindo altas novidades aqui pro canal Rapaziada também teve algumas músicas antigas aí Que Léo Dumbo cantou Também teve algumas músicas aí Que a gente já conhece já Mais um pouquinho pra eu Começou, começou, começou Amor Me leva a paz de mim o que quiser Me usa Ou me abusa Porque o meu Dá um salve especial também pra toda a galera da empresa aí Ítalo, pirâmide da pisadinha Aquele grande abraço Léo Ferraz Léo Bichão, quarto de empregada Alô Coyote É muita luxúria bebê Mandar um salve pra Coyote também aí E Esse é o som do povo Alô Mauri Tamo junto meu irmão É nóis De verdade E meus músicos Estão de boa Quer tomar alguma coisa? Daquele jeito Galera, vamos de música É rapaziada Algumas pessoas achou que a voz de Léo Tava meio que diferente na live Eu não senti muita diferença Eu acompanhei a live Não acompanhei Até terminar Até terminar Eu acompanhei até umas 10 horas da noite Porque Hoje tive que Que sair de manhã cedo Então não tive como acompanhar A live toda Mas acompanhei duas horas e pouco aí Não tava tomando cachaça também Porque eu não tive como sair pra comprar Porque eu tô em quarentena E Quando eu fui no mercado Eu esqueci de comprar Mas na próxima live Que Léo fazer A minha cachaça já vai tá aqui Vou comprar um litro de Velho Barreiro E um litro de Pitupa Me deixar aqui E Chamar em alta E rapaziada Também teve outras músicas de Léo aí Que saiu super top também na live Que eu vou mostrar Aqui pra vocês Pois é rapaziada Na moral velho Na moral Léo canta demais Canta demais Esse cara é bravo Essa voz desse bicho Cê é doido Velho Nossa cara Cê tá de parabéns hein Rapaziada Teve uma música de Léo também Que chamou bastante atenção Dos telespectadores Eu deixei essa música também Lá no meu Instagram Quem me segue lá no meu Instagram Viu essa música aí Em primeira mão Se você não me segue lá É só me seguir Que é Arroba Emerson Isla Essa música é muito top Muito top Eu esqueci até o nome do compositor Cara Dessa música Que Léo marcou lá nos stories Se eu vou ver aqui Eu vou deixar a foto do compositor Aparecendo aqui pra vocês Mas essa música Na voz de Léo Saiu muito top Vamos lá ver Pois é rapaziada Como vocês viram aí Léo saiu do padrão De cantar lambada Pra cantar essa música aí Em voz de violão Com vozeirão dele E assim cara Eu gostei demais De ver essa música Na voz de Léo Léo Eu quero ver você gravando Essa música hein No próximo seu CD Grave essa música Cara Porque essa música Vai estourar Coloque ela lá no final do CD Por menos Só pra Pra nós ouvir Cara Porque Nossa música Saiu muito top Muito 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 Top mesmo Rapaziada Se vocês também gostaram Só lambada Como eu falei Cantou forró Cantou axé Cantou Cantou várias coisas aí Uma bagunça E divertiu várias pessoas Em casa Porque assim Sempre quando eu tô Sem fazer nada Vou no Instagram Dá uma analisada Eu sempre vejo as pessoas Só comentando Sobre essa live de Léo Lá no meu grupo No WhatsApp Também A galera compartilhou Bastante A galera sempre Falando Nossa live Tá top Daquele jeito Então Nossa live Saiu muito 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 Boa mesmo E assim A live foi feita Com o objetivo De De fazer a sua alegria E você dentro de casa Entrar na sua casa E assim Fala a verdade Você arrastou o sofá Pra dar uma dançada Né Tô ligado Porque não teve como não Eu puxei a mulher aqui Dancei uma lambada Também Cedo A bagunça Não Na moral Como eu estava falando A live tem um objetivo É de deixar vocês em casa E vocês também Se proteger Contra o Senhorão Neveuras Porque não pode falar o nome Porque o YouTube Corta tudo aí E assim rapaziada É sério mesmo Essa parada aí É pra você ficar em casa Ficar em quarentena Só curtindo essas lives Porque com certeza Se você não pode Sair na rua Pra se divertir Compre sua cachaça Só quando for no mercado Também fazer as compras Porque não vai sair Por aí qualquer hora Comprando cachaça não Porque É pra ficar Em quarentena Então Essas lives aí É feita com esse objetivo De deixar vocês alegres Em casa Nesse momento Tão triste Que o nosso país Tá vivendo Não só o país Como o mundo Então os cantores Eu acho que essa maneira Que os cantores Achou De fazer essas lives Foi uma maneira Muito top E todos os cantores Que estavam fazendo Essas lives Estão de parabéns Então gente O vídeo Vai ficando por aqui Foi só Batendo essa resenha Pra vocês aí Como foi a live De lambaçaia Eu espero que você Tenha gostado desse vídeo Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no nosso canal E ative o sininho de notificações Que é pra você Se lembrar toda vez Que eu postar vídeo novo Aqui no canal Beleza? Um abraço E até o próximo vídeo